As vezes, quando tiramos uma foto, acontece de alguém ficar com os olhos vermelhos. Mas por que isso acontece? O olho humano funciona como uma câmera escura. Apesar de externamente a pupila ser preta, a região do fundo do olho, chamada de retina, possui diversos vasos sanguíneos, dando uma coloração avermelhada. O que acontece nas fotos é que a luz do flash incide sobre a pupila, alcança a retina, atinge as veias sanguíneas e reflete a cor vermelha. Mas por que nem sempre isso acontece? Para o olho ficar vermelho nas fotos depende da claridade do ambiente. Se estiver bem iluminado, as pupilas se contraem e dificultam a entrada da luz do flash. As câmeras fotográficas atuais possuem recursos que diminuem esse efeito, disparando luzes antes do flash para retrair as pupilas. Outra solução é olhar para um objeto luminoso antes de tirar a foto para que haja contração da pupila. E aí pessoal, gostou dessa curiosidade? Se você gostou, deixe aí seu like, deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Ah, e habilite também um sininho no seu celular para você receber novas notificações de vídeo. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.